DJ Jam, dessa vez eu pensei que eu não ia escapar, moleque Puro porco Fita isolante na placa, pensou que era o 3 e era nada Não dá pra pegar esses menores Se de 160 destrava, imagina o que faz de forró Não dá pra pegar esses menores Não dá pra pegar E os menores então foi na contramão Tirou do busão, passou a milhão e subiu A ladeirada, quebrada, 160, eu faço virar mil Multiplico qualquer cilindrada Acelera, acelera Pobinho, garapa, eu caio, os mandra que conhecem a sua de terra Quase pega, mas não pega Peguei um cantinho de bomba, fica e batiga Os caras fugiu, os caras fugiu Foi, tio, dois, tio, você deixou os dois neguinhos fugir, tio Foi, tio, dois, tio, dois, tio, dois, tio Acelera, acelera Pobinho, garapa, eu caio, os mandra que conhecem a sua de terra Quase pega, mas não pega Peguei um cantinho de bomba, fica e papineira Fita isolante na placa, pensou que era o três e era nada Não dá pra pegar esses menores Se de 160 destrava, imagina o que faz de forró Não dá pra pegar esses menores Não dá pra pegar E os menores que é tão, foi na contramão Tirou do pulsão, passou a milhão e subiu Com a ladeira da quebrada, 160 Acesse tão fácil vira bem Multiplico com qualquer cilindrada Acelera, acelera Pobinho, garapa, eu caio, os mandra que conhecem a sua de terra Quase pega, mas não pega Peguei um cantinho de bomba, fica e papineira Pobinho, garapa, eu caio, os mandra que conhecem a sua de terra Quase pega, mas não pega Peguei um cantinho de bomba, fica e papineira Diretamente, restante, love fuck Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o baiano já começou, tá agora, hein É o funk da quebrada, carnalho Barulhando tudo